Música Caiu antes, hein? Tá valendo! Três contra um, vem Florianópolis, o passe, o toque pro gol! 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 O Renatinho do Florianópolis, num contra-ataque três contra um, ele esperou a definição do Johnny e jogou a bola pra rede, Florianópolis na frente, um Florianópolis! Zero Santos, resultado que força a prorrogação! De novo o Ney, fechando o gol! Um chute do Pichote! Gol! Do Santos! Pichote! Entrou como goleiro linha, recebeu cara a cara, encheu o pé e balançou a rede! O Santos empata o jogo! Um para o Santos! Um Florianópolis! Pode ser o gol da classificação, Marcelo Rodrigues! Pode ser o gol da classificação, mas eu acho que o Everson vai entrar como goleiro linha agora na equipe de Florianópolis também!